Boa noite! Estamos aqui no Glass, gente. O Glass que dá aqui todo o acesso pra gente, pra gente poder ver o show, gente. Vocês também aqui, junto comigo e com Priscila Alcântara. Tá gostando, amiga? Eu tô amando. Hoje é um dia muito especial. Eu já cantei. Aqui vai acontecer o Game Show, gente. Que a gente vai trazer aqui fã-clubes, tá? Exemplo, Anitta, Luísa, Ludmila, Glória Groove, João, Tutupon. E pega todo mundo assim, gente. Coloca aqui e eles se matam, porque vai ter guerra. Colocar os fãs de Anitta pra competir com a Ludmila. Cala a boca. Deixa eu tirar aqui, infelizmente. Ai, gente, ó. Eu não vou ser mandada embora com ela, não. Eu não tô falando nada demais, entendeu? Ela quer a boca aberta. E aí, gente, que a gente vai trazer aqui um montão de fã pra eles ficarem concorrendo a esse presente aqui, que eles não sabem o prêmio, entendeu? Enquanto isso, a gente vai comentando também todos os shows, né? Que a gente acabou de assistir Ludmila aqui, inclusive, né? Não sei se vocês estavam ouvindo, mas a gente tava comentando todo o show da Ludmila. E ela vai dar after, tá sabendo? Eu fiquei sabendo de um outro after. Será que eu posso falar? O daqui? Não, tem o daqui. Eu fui convidada pra outro, mas não é o da Ludmila. E peraí, que eu não tô sabendo então, hein? Quer saber? Se eu falar e não for pra falar? Não, é assim. Já divulgam já. A GG vai fazer um after. Mentira, é que ela vai fazer e não me chamou. A mamãe, agora a Groove, me chamou. Mentira. Mama Groove. Mas ela não tem casa aqui pra fazer after. Agora ela mora aqui. Mentira, ela tá morando aqui. Por que eu tô contando a vida dos outros? Meu Deus, agora você mudou pra cá. Cala a boca, muda de assunto, eu fico falando da vida dos outros. Não, vamos tricotar aqui. Ela deve ter se mudado, porque agora ela tá no Música Boa, né? Eu acho que ela levou pro coração. Eu não levei nada. Garota, eu não vou levar você pro meu coração. Eu vou levar você pro meu. Não fica se achando muito aí. Para! Que coisa. Era só uma tatuagem feia. Uma problemática. É só um hit, blogueirinha. Tatuagem feia, eu, hein? Ela tá com dojo. Nem tá legal. Nem parece o Jão, tá? Pra esse menino do meu bairro. Feio, inclusive. Amém.